Más da atitude menor Vai pro corre, a família precisa Supera o medo, cria uma expectativa Não desanima, guerreiro A caminhada é difícil, mas não é repossível Crime não é opção Mas não perca pé, porque Deus é incrível Eu canto e componho o refrão Tô te passando a visão só do que é Cabineiro Tiro de palavras, nossa reta Corre atrás da sua meta Que um dia você chega lá Atacante de plantão Sempre tenta querendo atrasar Tu nos dedo, fiel de fechar Fecho 10 a 10, não vai abandonar Mesmo se o barco balançar Mesmo se o barco balançar Cada favelada é um universo em crise Administra a mente sempre perto do limite Quantas histórias na cabeça de um sonhador Em cada favelada é um universo em crise Administra a mente sempre perto do limite Quantas histórias na cabeça de um sonhador O que era pra ser só mais uma tranquila noite Acabou sendo uma noite agitada demais O águia parava, abaixiam, as trilhas vibravam E as grandonas já cercavam a zoar de trás Joelhos no chão, mamães em oração Pois já sabiam que seus filhos estavam de plantão Os cachorros latiam, incessantemente Em meio àquelas rajadas, intermitentes Foi papo de umas 4 horas jogado No chão do quarto, vários barracos furados Tiro de fuzil Chego a arrepiar, cai lágrima ao meu relato Triste fato, mas o cria do gueto caiu Em cada favelada é um universo em crise Administra a mente sempre perto do limite Quantas histórias na cabeça de um sonhador Em cada favelada é um universo em crise Administra a mente sempre perto do limite Quantas histórias na cabeça de um sonhador Falta os prazeres no churras Mentiras falsas profetas Falsos amores vêm por grana Propagandas vêm na tela Vendendo uma falsa vida e uma falsa sensação Que tudo tira em torno de ter uma condição Quantos menores se envenenam Quantas mães se transtornam Por não ter pada por filho O que seria um mínimo? Quantos milhões de bolsos? Superfatura na obra Quantas contas na Suíça Corrupção de políticos Em cada favelada é um universo em crise Administra a mente sempre perto do limite Quantas histórias na cabeça de um sonhador Em cada favelada é um universo em crise Administra a mente sempre perto do limite Quantas histórias na cabeça de um sonhador Quantas histórias na cabeça de um sonhador Vem! Pai! Muita fé! Exposição! Atitude! É! Muita fé! Muita fé!